Dizia eu que a nossa convidada de hoje vai aparecer aqui brevemente. E com um brevemente vai conquistar a vossa simpatia e o vosso apreço. Chama-se Vera Ferro. Brevemente. Brevemente. Há vir a mudar. Brevemente. Há vir a tocar-me. Sempre tive. Sempre tive a essa esperança. De um dia encontrar o amor. Finalmente. Tudo se amulizou. É ver a mente. Há algo de bom. Sempre tive. Sempre tive essa esperança. De um dia. Coração saltar-me. E só tu me faz sentir o amor. 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 Ora bem. O Marco Paulo está a olhar para si assim. Olha para isto. Estou encantado. Estou encantado. Arrepiado mesmo. E esta? Eu vou começar por dizer que foi muito bom você ter vindo aqui, Vera. Gostei muito de ter ouvido. E eu espero sinceramente que os espectadores em casa tivessem sentido o mesmo que nós aqui sentimos. Uma voz maravilhosa. Com uma música lindíssima. Apercebi-me do poema também, que me agradou imenso. Um visual, como o Júlio acabou de dizer, muito bom. O que é difícil, às vezes, a gente aqui encontrar pessoas com um visual agradável. E eu julgo que os olhos comem. Os ouvidos ouvem. Os olhos comem. E você tem tudo para completar uma artista de sucesso. Parabéns. Gostámos muito, julgo eu, de a ter aqui esta noite. Esta tarde. Foi muito bom.